Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Monstros. Blah, lajota shuker. Bom, no vídeo de hoje de Minecraft UFC Monstros, nós vamos atrás do nosso mob de batalha. Eu quero ir pra guerra com um dragão, lajota shuker num dragão. E vai ser um processo bem complicado pra conseguir isso, mas vai atrás e vai conseguir. Aliás, eu decorei minha casinha, vocês gastaram? Eu não consegui fazer tudo ainda, por causa que eu tô muito em dúvida de como decorar minha casa. Porém, eu tô tentando misturar vários blocos do The End, porque já que a gente é um shuker do The End, eu tô tentando usar, tipo, todos os blocos que eu achar daquele mod do The End, pra assim fazer uma decoração que faça sentido. Aos poucos, nós vai chegando lá. Galera, eu sei que muitos de vocês querem ser youtuber igual o Mano La Jota, então hoje eu vou passar uma dica dos sonhos. Ó, deixa eu botar aqui na tela aqui, ó. Pronto, estamos aqui com o Wondershare Filmora 10. Com ele, você pode fazer uma edição profissional, igual a dos meus vídeos. Hoje eu vou ensinar pra vocês um efeito muito complicado, porém no Filmora é fácil. Vamos mostrar o Motion Track. Como vocês estão vendo, eu tô literalmente selecionando a minha cara, e vou clicar em Iniciar Motion Track. Ele vai carregar de uma forma automática todo o meu rosto, seguindo ele de uma forma ultra rápida e eficaz, sem ter que fazer nenhum trabalho. Vocês estão vendo? Eu tô de boa aqui e tá fazendo. Pronto, carregou. Agora eu vou vir de boassa, vou escolher alguma coisa, no caso eu vou escolher uma imagem. Vamos posicionar ela em cima da minha cabeça. Acho que vai ficar bem legal, né? A gente vem transformar, e tudo com o mouse. Eu literalmente só tô arrastando e configurando tudo. Pronto, coloquei aqui em cima da minha cabeça, ficou legal. E eu vou dar play no vídeo. Muito fácil. Aí ó, já está seguindo a minha cabeça de forma automática e fácil. Bom, isso foi só uma das coisas que você pode fazer 10 vezes mais fácil com o Wondershare Filmora 10. E se você é um youtuber pelo celular, não se preocupa, porque nós temos também o Filmora Go, um aplicativo também grátis e extremamente incrível para fazer sua edição de vídeo prática e rápida pelo seu celular. Então, mano, se você quiser ser um youtuber de sucesso igual eu, baixa o Wondershare Filmora, link na descrição, melhor editor de vídeo de graça. Aliás, se você não viu o último vídeo, nele nós fizemos a comida dos deuses. Deixa eu até botar aqui no pedestal para vocês verem com qualidade. Contemplem a comida dos deuses. Hambúrguer de siri. Aliás, a gente tem que parar um pouquinho hoje para ver se a gente aprende a farmar mais, tá ligado? Ah, e um bagulho que estavam comentando nos vídeos é que tem um sistema de habilidades no modpack. Eu já tenho nove níveis e que significa nove pontos para gastar em habilidades específicas aqui. Bom, eu não vou gastar agora porque eu vou estudar em qual vai me auxiliar mais ainda na minha estratégia de batalha. Então, por agora, deixa esses pontos aqui guardado e vamos acumulando cada vez mais. E, bom, eu estava pensando aqui, eu consigo unir duas coisas interessantes. Uma que é falar com um amigo e outra que é descobrir informações sobre dragões. A pessoa que eu conheço que mais entende de mod de dragão é o Menino Poo. Então, vamos bater um papo com ele e vamos perguntar o que ele pode nos fornecer de informação sobre. Mas antes, gostaria de pedir para todo mundo que está vendo aqui a série, que está curtindo o Lajota no Minecraft FC Monstros, deixa o gostei no vídeo. Desce aí, ó. Deixa o gostei no vídeo. Eu queria desafiar todo mundo a deixar o gostei e vamos tentar bater 15 mil gostei nesse vídeo aqui do Mano Lajota para deixar o Lajota tchunar e felizão. E se eu não bater 15 mil gostei, eu queria aproveitar e falar o seguinte, mano. Mesmo que eu não basta os 15 mil gostei, muito obrigado por assistir. Você aí que está assistindo e está comentando no vídeo, deixando o gostei, cara, você é especial para mim e você muda muito o meu dia. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo todos os vídeos, comentando, se divertindo, fazendo fanarts, tomando muitas fanarts e meio que é isso. Eu só queria tirar um tempinho para agradecer a todo mundo porque vocês realmente estão mudando a minha vida para muito melhor. Então, obrigado do fundo do coração. Tamo junto. Enfim, vamos lá falar com o Popo. Ah, pô, você já encontrou um dragão? Não, não é possível que você está atrás da mesma coisa que eu, velho. Ó, mano, eu não vou mentir não que eu queria muito dragãozinho. Velho, o pior é que eu também estou atrás de LG e eu estava dando uma olhada aqui, mano. Tem como fazer a carne criativa do dragão que dá para domesticar, não sei se você reparou. Uh, cara, pior que eu tenho esse shopping de Hydra. Você tem também? Mano, sério? Você tem? Eu tenho, você não tem? Caraca, você está na mesma situação que eu, então, LG, porque eu literalmente tenho a carne da Hydra que eu ganhei do Pedrux. Você ganhou do Pedrux também? Cara, não, alguém duvida. Caraca, ia ser muito interessante. Se fosse do Pedrux, ia ser bom. Ó, eu estava dando uma olhada aqui para o meu crédito ficar perfeito. Eu só vou precisar desses Chaos Crystal, velho. Você tem algum aí, LG, por acaso também, mano? Cara, eu nem sei o que é isso, para ser sincero. E tem mais um problema também, Apu. É, eu queria falar com você em específico, porque eu não entendo nada de dragão. E você entende, né? Não, LG, aí que tá, velho. Se a gente conseguir craftar essa comida, é literalmente encontrar os dragões que a gente quer domesticar e dar comida para eles. Pronto, GG. Na real, a gente vai precisar também fazer um báculo de comando, de comandar dragões. Dá uma olhada ali. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, velho. A gente vai precisar encontrar dragão. Mas no pior dos casos, a gente vai fazer um gato, quer ver? Eu acabei de achar duas cabeças de dragão ali, ó. Gerada naturalmente, Apu. Gerada naturalmente, Apu, no mapa. Que incrível, mano. Tem cabeça de dragão aqui, cara. Que engraçado. Filho, mano. Ó, velho, deixa eu ver se ele não tem mais no sistema dele. Vai, cara. Ó, ele tá cheio aqui, velho. Com certeza ele não vai se importar, não? Ele tem até báculo sobrando aqui, cara. É, mano, olha só. Tem báculo. Ah, verdade. Eu vou pegar esse de gelo e sai de 5, porque achei bonito. Ó, faz o seguinte, você quer um dragão de gelo, né? Você tinha comentado comigo. É, é, é. Boa. Então eu vou pegar o báculo de fogo aqui, porque eu quero um dragão de fogo, mano. Ah, então, peraí. O, o, a cabeça de crânio que eu usar pra fazer o meu báculo vai influenciar no tipo de dragão que eu vou ter? Isso eu não tenho certeza, LG, na real. Na verdade, não, na verdade, eu não sei, mano. Não, acho que não. Acho que qualquer um vai fazer o báculo igual. Falou tudo, falou tudo, falou tudo. Aliás, Apu, antes da gente iniciar a nossa jornada nos dragões, eu queria falar um bagulho. É, eu não sei você, mas a minha espécie, eu sinto muita fome. E eu consegui a melhor comida do jogo, na minha opinião. Você tem esmeralda pra gente comprar comida? Caraca, velho, pior que eu tenho, mano. Eu precisava só ter um ender chest. Ô, LG, eu vou aproveitar que o Pedro que deu permissão e vou fazer também, mano. Aqui, ó, um chifre de dragão. Faz um pra você também, que você vai precisar pra poder guardar o dragão dentro. Aí, ó, fiz um pra você e um pra mim, mano. A gente comou legal, né? Apu, tirou o chifre dele pra gente. Deixa eu ver, põe na mãe, põe na mãe. Não, olha isso daqui, então. Parece levando uma maquete pra escola, lá pro trabalho. Ô, pior que esse mod do Ice Fire Dragon é o meu mod favorito do Minecraft, velho. Na moral, muito bom. E, gente, vamos combinar que, pelo jeito, eu vou ter que andar pra caramba até tirar essa cabeça de dragão. Então, passa no canal do Pedrux pra agradecer que ele já adiantou esse rolê pra gente, mano. O Pedrux tá participando bastante do canal e vocês estão gostando bastante. Então, passa lá e deixa o gostei e fala que veio pelo Mano Lajota. Galera, é o seguinte, queria interromper o vídeo rapidinho pra pedir pra todo mundo que quiser ajudar o Mano Lajota ou quiser ser youtuber, mano, clica no link na descrição aqui do Filmora. Que, mano, todo mundo que for no link, a galera do Filmora vai ver que a galera do canal tá interessada no editor de vídeo, que quer ser youtuber e que, acima de tudo, quem apoia o Mano Lajota e eles vão ficar felizes com o resultado e vão ajudar cada vez mais o canal e a mim. Então, quem puder, mano, clica aí, mano, e é nóis. Ah, ó, seguinte, LG, agora que a gente já tem o báculo, já tem o chifre e o que a gente precisa são os cristais do caos. Pelo que eu tô analisando aqui, tem como minerar ele. Ele é minerável por diamante. Só que eu nunca encontrei um minério desses, velho. Você já encontrou algum por aí? Cara, caosor. Mano, eu, em real, nunca vi ele. Porém, deixa eu ver aqui, vai aqui, né? Não, não, a Puna vai ter que minerar. É, então eu acho que é isso, LG. Ô, vem comigo, vem pra minha casa, chega mais. Opa, estamos aqui, e aí, a Puna? Ó, seguinte, aqui embaixo eu tenho uma mina que eu tava minerando. Vamos descer lá, vai que eu passei por algum e nem vi. Uh, a ideia é boa, cara. LG, acabei de encontrar aqui o primeiro, mano. Na real, eu nem tinha coletado, vem pra ver. Onde você tá? Cadê? Aqui, ó, vem pra entrada. Caraca, eu tava minerando em linha reta, quando eu tava tentando achar diamante, encontrei o... Aqui, vamos pra cá. Chega mais, chega mais. Olha isso, velho. É esse aqui? É esse aqui, mano. Ó, igual redstone. Será que tem algum esqueminha pra gente duplicar ele, cara? Cara, o pior, LG, é que tem, mano. Como que é? A máquina de trituração pra poder fazer é... Nossa, não vai dar, não, LG. Boa! Não, mas a gente minera vários, ó, pô. É mais fácil. Mas tem o triturador básico, velho. O triturador básico é relativamente fácil de fazer, velho. Eu vi aqui, é bronze e alumínio, cara. Não é tão esquema ainda, não. O alumínio é de boa, o bronze é chato. Deixa eu ver quantos que a gente vai precisar, ó. Primeiro, a gente vai ter que fazer o Tolkien Enchantment, que pra poder fazer ele, vai gastar... Tá, vai gastar seis cristais pra poder fazer ele. E a gente vai precisar ainda de mais oito. Oito mais seis, quatorze. A gente vai precisar de quatorze, então, LG. Dá pra minerar, dá pra minerar. Achei mais, LG. Carma, carma, calma, 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 tampa, lava. Não, relaxa, eu peguei aqui, mano. Já estamos com quatro, falta dez. Boa, boa. Pô, eu posso te usar de tocha rapidinho? Não. Já usei, tá demais. Não dá pra dizer não, mano. Me usa de tocha, toma aí. Me usa de tocha aí também, vai. Dá um tapa. Não precisa, eu tenho uma tocha na minha mão, ô, besta. Mas ainda que é Night Vision, é um bom, mano. Ó, vai o seguinte, vai dando uma olhada aí pelos túneis, velho. Vai que você encontra mais algum dando sopa que eu deixei passar. Ah, praticamente, é só minerar, LG. É, e a gente tá na altura do diamante, que é entre a onze e a treze, então, tá de boa, tipo. Boa, tá de boa. Uh, achei mais, LG. Caraca, tá sortudo. Mano, eu deixei passar esses itens, velho, porque na minha cabeça não fazia sentido eu coletar isso aqui. Nossa, e vinha um monte, eu tô com treze já, LG, volta mais um. Uou, peraí, é quatorze pra nós dois ou quatorze pra cada? É quatorze pra nós dois, mano. É, a pua, menino abençoado, gente. Não tenho ninguém a reclamar, hein, valeu a pena, hein. Menino pua, achei também. Aê, nice, mano. Quanto você conseguiu aí, velho? Cara, ironicamente, eu só achei um, porém, dropou três, cara. Opa, aí sim, velho, eu tô achando os meninos muito louco aqui na caverna, ó. Niter, olha, que doido, velho. É, eu achei um estranho aqui também, é minério de carvão, esse que eu nunca vi antes. Caraca, isso aí é raro, hein, LG. Esse é bom, né? Na moral. Vamos voltar, então. Bora, bora vazar daqui que nós não precisamos minerar a tua, não. Achei uma gangue de fada. Vai daí, apo. Ó, LG, passa pra cá, passa pra cá, manda. Tó, tó, pega aí. Ah, você minerou com fortuna? Então, cara, eu tenho uma piqueireta que ela é graveto de diamante e a piqueira de diamante. Pelo jeito, então ela tem fortuna, eu não sabia. Porque o minerar é assim, ó, LG. Será que você consegue aplicar fortuna nela? Posso quebrar? Quebra, vamos ver. Cara, você quebrou alguma, você quebrou alguma normalmente, testando se vinha um só? Não, aquela piqueira tem cinco tantos, velho. Ah, então vamos assim. Cara, então, peraí, vai dar bem mais do que 14. Nossa, vai dar bem mais, eu tô com quanto aí, hein? 37. Caralho, aí, ó, GG, velho. Já foi, mano. LG, seguinte, vai catando os minérios aí que eu vou falando, aí você vai me passando, não demorou? Ó, ouro, lápis lazuli. Quantos ouros? Ouro já tem. Tá, pô, tem ouro, mas lápis lazuli não, cara. Vai ter que ser nos seus baús aqui. Aí, ó, LG, tá na mão, velho. Essa é a maquininha que a gente precisava. Tá, como é isso? Ó, agora na teoria é só colocar os nossos cristais aqui, colocar o quarto do lado, a glowstone aqui e vá pro moleque. Olha ali, ó. Cara, é mais fácil do que a gente imaginava, né? No final foi bem fácil. É, não, velho, foi bem fácil. O que a gente vai precisar agora, lajota, é só obsidian chorona, mano. E eu acho que esse item especificamente eu não vou ter, cara. Ha! Lajota, itens. Você tem? Tem. O que eu não tenho? Cara, agora eu dei valor, velho. Caramba, eu tô morado no bagulho, né? Calma aí, mas diz que essas aqui são as minhas, né? Você tem pra você. Preciso demais? Eu acho que precisa de mais. Preciso demais de tuas. Sério? Não, deve ter craft. Putz, não tem. Não, não tem. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, calma, calma. Eu vou arrumar. Mano, tô aqui no Nether fazendo troca aqui com os piglin, né? Pra ver se consegue as obsidian chorona e conseguir obsidian normal, mano. Tá funcionando. Tá faltando lá chorar agora. Consegue a normal e chora em cima. Se não funciona. Se não, já tinha. Por sinal, cara, aqui é muito estranho. Tá ligado aquele templo do deserto? Tem uma versão do Nether dele aqui. Tipo aquela que eu fiz na Irmandade. Não sei se você vai lembrar desse nome, gente. Eu fiz uma versão da Irmandade. Apu, apu, apu. Foi. Quantas obsidian chorona mesmo? De duas. Dropou duas. Aí, caralho, boa. G, G, tô voltando. Tá aí, apu, duas obsidian chorona. Arruma os itens pra nós, mano. Ih, já voltou. Calma aí, ó. Tô dropando a tua parte aí. Eu vou precisar do Ender Chest, mano. Rapidão. Beleza. Aí, ó. Finalmente, craftezinho da Chemical X. Mano, será que se a gente tacar isso aqui no mob, ele vira um mob mutante, LG? Eu não estou disposto a gastar os meus itens testando. Vai você. Não, deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Bora fazer aqui, ó. Super comida de dragão. Nice, mano. Na teoria, lá, Jota, a gente tem todos os itens. Só falta encontrar os dragão. Verdade. Deixa eu fazer minha comidinha aqui também, que senão não vai dar. Peraí. Pronto. Cara, dá pra gente comer essa comida ou nem? Não, acho que não dá não, velho. É comida de dragão, pô. Você vai comer comida de dragão. Vem que você é meio feinho, né, LG? Então... Nossa, falou o bicho que tá chorando. Ele tão feio que é. Se olhou no espelho, ele tá chorando aí, ó. Não fala que eu fico... Olha o cajado. O cajado dá pra ele domar ele mesmo. Tá, ó, LG? Você sabe onde a gente pode encontrar esse dragão, velho? Eu acho que só se a gente sair pelo mundo afora, já tem chance. Ah, pô. Eu preparei tudo, é o seguinte, pega suas esmeraldas e a gente conversa. Pronto. Tá, vem em casa. Vem em casa, vem em casa. Me empresta essas esmeraldinhas aí, rapidinho. É, ela tá na mão. Tá bom. Vai acontecer uma coisa meio estranha, só que você só ignora, ok? Ok, vamos ver. Meu Deus. Só ignora, só ignora, eu falei. Só ignora. Ok. Pronto. Vai que ele trabalha. Trabalha, filho. Trabalha. Calma aí, calma que ele vai ficar nos hambúrgueres, calma. Tá. Deixa ele aqui que ele vai trabalhar com o tempo. Apu, não acabou. Eu preciso que você arrume uma bigorna e membrana de Fenton. Calma aí que eu vou te dar uma elytra. Que nós temos que voar, né, menino? Oh, aí sim, velho. Seu único trabalho é arrumar ela, então arruma ela enquanto eu consigo mais coisinhas secretas aqui pra gente. Ok, beleza. E ó, gente, enquanto o Apu vai atrás de arrumar as coisinhas pra ele, a gente vai trocando vários hambúrgueres de Siri, que essa comida vai salvar a nossa vida no dia de hoje, porque nós vai ter que andar e voar e trabalhar e sofrer. Vai dar trabalho. Enfim, agora é só trabalhar, menino. Trabalha, trabalha. Trabalha aqui no Cine Cascudo. Será que se eu dropar uma espátula, ele pega? Mano, eu tenho a melhor espátula do jogo e mais ou menos. Eu vou dropar as duas e ver se ele pega alguma. Mano, ele não pegou, mas se ele pegasse, ia ser legal. Eu vou trolar o Apu falando que ele me dropou. Eu vou trolar o Apu falando que ele me dropou essa espátula aqui, gente. Vocês vão ver. Bom, outra coisa que seria muito importante nesse exato momento, seria a gente conseguir mais pólvora pra misturar com nossos papéis e fazer mais fogos de artifício pra gente poder voar com a Elytra. Bom, vamos ver se a gente consegue ir lá com o Menino Pool daqui a pouco. Ah, e também vamos encantar a nossa Elytra, eu acho que é uma boa. Por um momento eu esqueci que não dá pra encantar a Elytra, tem que misturar com o livro. Tá, o nível de durabilidade 3 é só com o nível 30. Durabilidade 1 só com o nível 8. Então não vai dar pra encantar a Elytra, nós estamos sem XP. Fica pra próxima. Vamos comprar mais hambúrguer de Siri aqui na promoção, né, pro Esmeralda, obrigado, amigo. E craftar mais foguetitos. Tá, eu acho que a gente tá bem. Agora o bagulho é a gente se reencontrar com o Menino Pool e ir atrás dos dragões. Aí, tá sendo legal gravar com ele na PT, porque nós não gravamos juntos, tá? Eu tô me divertindo. Aí, LG, pronto, mano. Reparado a Elytra, eu tô com foguetinho na mão, te trouxe até um drink aí pra você tomar, ó. Toma esse aí, eu tomo o meu. O que que é isso aqui? Ah, isso é horrível. Vai, vai. No 3. 1, 2, 3. Nossa, mano, esse bagulho é uma porcaria. Após coisas que você trai pra nós. O pior é que eu fiquei com medo de força, LG. Sério? Eu fiquei com engenharia, são dois. Mas, ó, Pô, ó. Eu sou um amigo bom e vou te trazer um item de qualidade dessa vez. Ó o meu cachorro aí, ó, por sinal, ali atrás, ó. Fofo, né? Tá bom, tá bom, vai. Aqui, ó, eu lhe trouxe Hambúrguer de Siri, realiza os seus sonhos de infância, Pô. Não come agora! Não! Ele é... É, então é por isso que não dá pra comer agora. É na hora certa, a gente come e pode explorar sem medo, beleza? Beleza, véi. Então, ó, LG, o que que você pensou aí? Você já tá com todos os itens também? As Elytra, Foguetinho. Elytra, Foguetinho e esses dois trecos aqui, né? E a comida especial também, né? Isso, aham, correto. Ó, seguinte, eu tô pensando aqui que a melhor opção é a gente explorar pro lado de lá. Afinal de contas, pro resto dos lados, o pessoal já foi. Porém, ninguém atravessou o oceano. Cara, você tem um ponto. Porém, se a gente vai começar andando por aqui, eu sou muito a favor de você tirar a celaita pra comunidade de conversa e a gente ir com o barco. Porque qualquer segundo que a gente puder poupar de gastar a lytra, eu acho que é muita vantagem. Eu acho que você tá certo. A gente vai ter que tomar cuidado com uma coisa. O oceano ter uma cobra gigante, que ela é muito forte. A gente não pode trombar com ela. A gente corre qualquer coisa, então. Vamos ser rápido. Pera, você tem um barco aí? Ou não? Será que eu não tenho barco aí? É, os caras que não tem barco. Vem, 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 me explica uma coisa. Por que colocaram uma crafting table do lado de uma crafting table que tá do lado de outra crafting table? Apu, desce aqui. Tem aquelas duas, né? Tem mais uma aqui e tem mais uma aqui. Eu não sei por que fazem isso com a minha casa. Eu não sei, Apu. Eu sofro com isso. Menino Apu, está pronto pra nossa viagem no oceano? Cara, não sei se eu tô pronto não, mas vamos lá, vamos lá. É, não, é sobre isso. A parte boa, Apu, é que no caminho eu posso até fazer um rango pra nós. Eu trouxe minha espátula. Não, velho. Vai, põe o barco, vambora. Vamos, vamos, vamos. Vai, vamos, vamos. Vai, você dirige. Bora, partiu. Galera, acabei de achar o primeiro dragão do mapa e vamos avisar o Apu. Apu, você foi avisado. Caraca, eu tô abençando. Ué, o cara não tá falando comigo, não. Ó, Apu, seguinte, você quer que eu bote a Wastone e você vem pra cá ou você quer que eu vá perto dele e ver alguma coisa antes? Não, eu acabei de encontrar uma vila também, LG, eu peguei uma Wastone aqui pra mim, cara. Apu, eu coloquei a Wastone aqui com um nome bem sugestivo, eu acho que você vai conseguir achar qualquer. E não esquece de colocar a sua no chão pra você conseguir voltar aí depois. Ah, verdade, mano. Nossa, ainda bem que você lembrou. A Wastone aqui é o High Hair Mad. Vejamos. Vem pra cá, Apu. Beleza, show. Ó, gente, seguinte, eu tô gravando vídeo junto com Apu, mas pra não mostrar como que foi o processo, se ele pegou o dragão ou não, se ele deu nome ou não, se ele fez alguma coisa ou não. Se você quiser ver, vai lá no vídeo do Manapu, tá bom? Mas se você quer ver o meu dragão, o dragão de gelo bonito, fofo, que Deus quiser, nós achas, continua aqui que o bagulho vai ser bom. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Tá bom, gente, seguinte, eu preciso fazer um Nature Compass, porque com ele eu vou poder achar os biomas pra achar o meu dragão. Eu tava falando com o Manapu e a gente acha que essa é a melhor alternativa. Aliás, vamos comer hambúrguer de siri pela primeira vez? Legal. É, ó, tá tudo douradinho aqui de cheiro. Tá, pra fazer o Nature Compass, a gente vai precisar de mudas. Tá, uma redstone, quatro ferros, virou uma bússola, coloca quatro troncos e espalha a Seplyn. Nature Compass, boa. Agora o bagulho é a gente se encontrar com a Apu, porque como ele manja muito desse mod, ele vai saber qual bioma a gente tem que ir. Menino, Apu, eu nunca usei o Nature Compass na vida, então eu mesmo quero usar, mas fala que bioma que eu tenho que botar. Ó, pesquisa aí, você tá com o jogo em português? Uh, que da hora. Tô, tô, tô. Foi em Tundra Nevada. Tundra Nevada. Tá, deu clico em Start Search. Exato. Tá, tá, ele achou um no menos 3.800 e menos 5.000. Eita, tá meio longe, eu acho, ou não? Então agora é só pra lá, mano. É só literalmente chegar nesse lugar. É, mas então dá o turbinho aí e bora. Uh, peraí, Apu, logo aquele cara tem um osso de dragão, esse aqui é útil pra gente? Cara, na real, LG, além da gente conseguir domesticar os nossos dragões, em teoria seria bom a gente conseguir matar mais um, cara. Um de fogo e um de gelo. Por quê? Então, eu te explico depois. Só consegue esse item. Tá bom, hein? Bora? Bora. Ó, tem outra vila ali, ó. Gente, tava voando, do nada. Eu caí, fiquei com um coração, meio um coração, mano, por causa que minha lágrima quebrou. Deixa eu reparar ela aqui. E eu vou levar essa bigorna lá pro Mano Poo, por causa que o Poo tá cheio de ferro, depois ele falou que repõe a bigorna do Pedrux. Então, vamos encontrar o Poo e ver o que ele tem lá. Meu Deus, eu achei que ia morrer, gente, de verdade, naquela hora. Beleza, Mano Poo, achei um iglu e chegamos no bioma das nevezinhas bonitas. Cara, agora, LG. Ih, já achei um. Sério? Sério. Achei só um iglu, tu achou outra. Cadê? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, LG. Eu acho, o problema é que eu não consigo, não dá pra ver ele ainda, mano, mas dá pra ver que tem um, tem... Aqui, LG. Olha o iglu aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Ué, era pra tá aqui, véi. Calma aí, calma aí, aqui é o ninho dele, ó. Uou, esse ninho é bonito? Ué, cadê ele, mano? Será que ele tá, será que ele voou por aqui? Dá uma voada aí pra você ver, mano. Tá, uou, tem uma bota legal de prata. Tá bom, vamos procurar ele, a Poo. A Poo achou, gente, pelo jeito. Tem uma estrutura gigante, LG. Meu Deus. Esse é o de lei de imenso, o de gelo. Calma, dragão, dragão primeiro, dragão primeiro. Ok, 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 dá uma voadinha aí, dá uma voadinha aí. Mano, tem um fóssil aqui, véi, mas não é dele, não. A não ser que alguém passou aqui e matou, LG. Não, eu acho difícil, porque a Chank daqui demorou pra gerar. Então, eu acho que ninguém passou por aqui antes. É, eu também acho pouco provável, na real. Ou, mas os baús aqui, LG, tem baús vazio. Eu peguei e tentei um aí, eu peguei uma bota de prata de um. Então, deve ter sido você que pegou. Cara, esse aqui é literalmente uma woodland mansion mesmo, a Poo. Eu passei perto ali, voando, pra ver se eu acho dragão e tinha um bicho. E também tem uma daquelas anjo, nós sem fire, cara. Boa. Mano, eu acho que esse aqui tá morto, LG, sinceramente, velho. Acho que a gente vai encontrar outro, mano. Tá, seguinte, pera aí, então. Eu achei um templo do deserto da neve, deixa eu entrar nele aqui, daí a gente já explora a woodland, talvez a gente ache. É o templo do deserto, não é o templo da neve. Uou, ele tem armadilha a mais. Explodiu tudo. Ah, não sobrou nada, mas pelo menos eu não caí, então eu sobrei. Eu achei um aqui também, mano. É esse aqui, oi. Ó. Acho que esse aqui também. Você quer ir primeiro naquela dungeon do ice and fire, ou você quer ir primeiro na woodland? Sem falar que eu achei um ninho aqui, ó, pro outro lado, ó. Então, esse ninho é esse dragão de fogo, velho. Eu acho que a gente pode se focar em tentar encontrar o dragão primeiro, LG. Vamos ver se tem mais algum aqui pelo bioma. Aí qualquer coisa, a gente para pra explorar aquela dungeon. Então, até só ver um waypoint aqui com dungeons, pra gente saber onde que é. Então, vamos sair e explorar aqui pra achar mais dragão, tá bom, pô? Boa. Achei mais um ninho de gelo e tá fazendo barulho, cara. E, cara, tem uma armadura completa de prata aqui no baú. Mano, eu acho que é isso, LG. Será? Eu acho que é o momento. Torce pra ser o que você quer, velho. Pior que eu não tô vendo nenhum bicho aqui. Ah, pô, achei! Ah, pô, achei! Achou? Achou? Sim. Ele não é exatamente o que eu queria, mas ele ainda é um dragão de gelo. Mano, então, aí que tá, LG. Lembra que você precisa de dois. Então, eu posso matar esse? Um com sangue. Se não é o que você quer, você pode matar. Tá, você tá aqui já? Não, não tô não, velho. Eu me perdi, é que a minha eletra quebrou no meio do caminho, LG. Putz, eu vou botar uma stone e vou começar a matar ele, então, tá bom? Boa. Botei aqui, botei aqui. Agora vou matar ele. Cadê minha luva do Bob Esponja? É meu item mais forte. Mano, que lindo, velho. Ele, ele é, hein? Mano, eu acho que os bichos de gelo são as coisas que eu mais gosto. Ele me travou, velho. Comi o hambúrguer de siri e vou comer a luva de karatê do Bob Esponja pra matar ele. Ô, mano, essa luva aqui é boa, ela dá 10 de dano. Nossa, guarda aqui. Bati em você sem querer. Fica agarrando, mano. É, ele é complicado. Tá indo, tá indo, apurado, ele tá com 30 de vida já. Boa, tá descendo a vida dele. Bora, mais dois, ele morre. Mais um, morreu. Boa. Tá, eu pego a garrafinha e clico com o direito, né? Isso, aham. Peraí, nossa, olha que dora, gente. Peguei tudo que dava. Que lindo esse frasco. Agora eu só comecei a clicar com o direito aqui, né? Aham. Ô, LG, olha só, eu já peguei aqui no baúzinho, você vai precisar desse item aqui também, ó. Aqui, ó. Toma na mão. Você vai precisar dele também pra poder fazer o seu cristal. Pior que eu vi, não ia ter pego, hein? Eu ouvi no baú e não ia pegar. É, então, você ia ter que voltar pra cá. Ainda bem que eu vou daqui, né, gente? Deixa eu pegar um pouco desse bloco bonito aqui também. Vá lá, vá lá. Cuidado, calma, cuidado, não quebra bloco. Tem triple wire hook que vai ativar também quando o bloco eu cair. Hum, caralho, que garotos espertinhos. É, acabei de explodir uma, né? Que é o quê? Eu acho que eu explodir uma também, LG. Ah, tá, é esse mesmo. É, então. Essa aqui não é feita pra lutear, pô. Mano, essa é difícil de lutear, velho. É. É, agora é só a gente voar, então, encontrar mais um dragão aqui de nosso dragão, dragão. Beleza, então. Então vamos voar, pô, vamos voar. Gente, achei, tô muito feliz. Ah, pô, o que que eu faço? Mano, então, você vai ter que clicar com a carne nele, LG. Chegar pertinho e dar carne pra ele, mano. Tá bom. Caraca, ele é muito lindo, pô. Carne. Bom, nem que você tá me perdi de você. E agora, o que eu faço? É, e agora você clica com o báculo nele. Eu montei nele, pô. É, então, você pode montar nele também. Que da hora! Cadê você, cadê você, cadê você? Você consegue mexer no mapa? Como, como que abaixa o dragão? Porque eu acho que se eu, se eu segurar o... É, shift click com o báculo. Não, pra fazer, pra eu voar pra baixo. Não, você tá voando. Eu quero voar pra baixo, eu não sei. É, se eu não me engano, é X, LG. Mano, o seu não é o branco, não. Você pegou o prata, LG. Então, no caso, eu queria o branco. Mas esse aqui tem uma asa linda, cara, que me ganhou. Esse é muito bonito. Ô, LG, inclusive, deixa eu te mostrar uma parada. Olha só, tá vendo a asa do seu dragão? Ah. Ela é cheia de bolinhas, né? Sim, sim, parece um leque. Então, isso significa que seu dragão é um dragão fêmea. Ah, é? Aham. Hum, qual o nome de roupa de frio que eu vou dar pra ela? É que você tá ligado o nome dos meus pets, né? É pijama, moletom, pantufa, meinha, esses nomes. Tá, deixa eu pensar no nome aqui, gente. Tá agora. Gente, eu vou pensar no nome e depois eu falo. Peraí, eu clico com esse chifre aqui nela? Esse dela entra dentro. Tá. Dragão de gelo sem nome. É macho, é macho, você mentiu. É macho? Estágio 3, 59 dias. Ah, tá certo, velho. Com as bolinhas é macho, tá certo, tá certo. É o contrário, mano. Com as asas lisas são fêmeas, tá certo. Entendi, entendi. Então, o que é isso? Eu fui abrir o baú aqui e cliquei. Ah, tá, tá, tá. Precisa dar um ataque. Ô, Apu, o que item que eu faço com aquela safira que você me falou? Então, ó, clica pra você ver o craft. Se eu não me engano, só tem esse craft com ela. Não, tem 15 craft com ela. Cristal para invocar dragão, tá vendo? Aqui, cristal para invocar dragão de gelo. É uma poção, um diamante, um enderpearl e ela, né? Isso, mano. Eu tenho que craftar esse item aqui. Inclusive, manda uma enderpearl pra mim aí. Aqui, toma, Apu. Ei, garotinho. Ó, LG, põe enderpearl, sangue de dragão, diamante e esmeralda. No meu caso, eu consigo fazer aqui, ó. Cristal para invocar dragão de fogo. Você consegue fazer o seu também? No meu caso, Apu, eu vou colocar um sangue, uma enderpearl, um diamante e uma safira. E com isso, eu vou ter o meu cristal para invocar dragão de gelo. Isso. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Mas esse tem gás? Ele é pra sempre? Como que é? Não, ó, só do seu dragão. Tá bom, pronto. Olha, que da hora, velho. Agora você vai ter que clicar com o cristal nele, se liga. Aí vai aparecer o desenho de um dragão com o cristal. Que da hora! Da hora, né, velho? Agora, simplesmente, quando você carregar esse cristal longe do seu dragão, ele automaticamente puxa. E aí, quer testar? É só botar na mão? Não, não, vem cá, ó. Vamos testar. Cadê a wheystone? Você tá com a wheystone aí? Tem uma aqui, tem uma aqui. Põe ela aí. Vamos testar, vamos pra sua casa, LG. Tá bom. Vem pra cá e vamos pra casa. Lachucar, tô aqui. Vem, vem pra cá, vem pra cá agora, ó. Na teoria, a gente perdeu o nosso dragão de vista, né? É verdade, cadê o dragão? Não tô achando, não. Vai lá, clica com o cristal, LG. Ah, se tem é bom, mas como que vai pra pegar? Não tá funcionando. Será que não funciona o servidor, não? Muito bom, muito bom. Eu gostei pra caramba, pô. Gostei pra caramba. Ô, eu vou voltar lá. Sarva eles, sarva eles. Sarva o dragão. Bota pra dentro do Steve. Então, LG, não funcionou muito bem o servidor, não, velho. É, mas em último caso, você tem que pular o nosso dragão, tá ligado? Tá, agora é uma dúvida, pô. Eu, quando você passa o mouse nele aqui, no chifre, tá falando que tá sem nome. Como a gente bota nome nele? Name tag. Ah, ok. Ó, mas eu acho que é agora, LG. Já que a gente tem nossos dragõezinhos, a gente pode voltar pra casa com estilo, você não acha, não? Ah, pô, eu vou comer um briga de siri e eu vou voltar no dragão. Só andar pra frente agora, pô? É só ir pra frente, vambora? É, pô, é só 10 mil blocos. Vai embora, mano. Pelo menos eu vou com estilo agora. Nossa, e é rápido, né? Mano, é muito rápido. Eletra pra que, LG? Eletra pra que? Eu nunca encosto uma eletra, pô. Meu Deus. E, mano, a gente tá muito bonitinho voando com os dragão, né? Top demais, velho. Isso é louco. Ó, pô, pera aí. Os dragões, eles têm ataque? Tem. Aham. Chegando em casinha, a gente pode testar? É, eu acho que no outro não é melhor, não. Não, não no outro. Testar no vento. Ah, não. Testar no vento dá, pô. Legal, legal, legal. Aí, menino, pô, seguinte, decidi um nome pro meu dragão de gelo super top, fofo, incrível, parte 2000. Vai. É, pô, já tô esperando a tristeza, né? Não, não, é só coisa, é só roupa aconchegante de frio. O nome dele podia servir, pô, é um nome legal. Mas vai ser Luvinha, por causa que, mano, ele é uma mão na roda, entendeu? Mas não tem roda no nome, mas ele é uma mão na roda, entendeu? Meu Deus, que bela, que bela comparativo. Apô, vou explicar uma coisa pra você. O importante não é o nome, é o que significa pra você. Pra mim, significa que eu amo o meu filho e que eu vou cuidar bem dele. Ó o teu nome, Apu, Apu. O que significa Apu? Ficou quieto, ficou sentido, ficou sentido. Gente, menino Apu falou pra parar nessa vida aqui que ele vai me ensinar os nossos poderes. Como que é, Apu? Tem que ser numa vila, né? É, foi escolher a sua. Você vai apertar o seguinte, você vai mirar pra onde você quer e vai apertar a letra R. R, tá bom. Só não mira em mim não, viu? Vou tacar o R ali, ó. R. Que da hora o barulho! Eu tô tacando gelo nos bagulho? Nossa. No caso, o seu dragão é de gelo, né, LG? Então ele vai tacar literalmente gelo, velho. Mas será que eu quero matar o aldeão com gelo? Ah, LG, eu acho que tá ativado o Griffin dos mobs, então por isso que a gente não tá conseguindo incendiar, entendeu? Ah, então, eu tô estranhando, tipo, a gente não tá estragando nada, não tá nevando. Uh, mas matou o bicho na hora. Tá ativado o mob Griffin, velho, então a gente não vai conseguir grifar as coisas, mas você pode ver que os aldeão tão queimando, velho. Não, ó, eu vou tentar congelar aquele ali, ó. É, Apu, não vou mentir não que sem o mob Griffin é um pouquinho difícil você entender se tá funcionando ou não. Uou, eu congelei o golem! Eu congelei o golem! Tá morrendo ali, o coitado. Onde? Ali embaixo. Ih, morreu. É, se eu matei um gole tão rápido assim, mano, eu acho que o bagulho é bom. O bagulho é bom, hein? Eu gosto de incendiar as coisas, pô, maldoso. Pelo que eu não é, tadinho! Vambora, meu dia, vamos pra casa. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Apu, você viu o novo poder que acontece com a apertar shift? Aham, tô ligado, isso aí é a atualização, né? É, 1.18. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo indo atrás dos dragões. Eu tô muito feliz com o resultado. Temos aqui o Luvin agora, nosso dragãozinho de gelo lindo. E se quiser entender um pouco mais do dragão do Apu, vai lá no vídeo dele, que o canal dele tá aqui na descrição, beleza? Apu, o que você achou dessa aventura? Se divertiu? Mano, achei da hora demais, né, DG? E sabe o que é o mais interessante? É. É que, além do meu dragão jogar bola de fogo, tem eu que também jogo. Meu Deus! Tá, isso é um problema, isso é um problema pro seu oponente. Mas, enfim, espero que você gostar do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso, é nóis, falou!